A Urialto Peças, né? Coloca aqui, ó, foca. Aí, ó, a Urialto Peças, a loja mais completa em peças, onde você vai encontrar tudo com aquele precinho baratinho pra você. O sonho de 9 entre 10 brasileiras de ter um carro, né? Aí tu tem um carro, tu tem que cuidar dele, sabia? Mas pra cuidar dele, Erli, tem que cuidar pagando, né, o justo. Na Urialto Peças, ó, a nova loja lá de Bahia tá assim, ó. Sabe por quê? Porque o povo compra da maior loja de peças, eu acredito que da Paraíba e também do Rio Grande do Norte. Não é? Tem recado de lá. Vá lá! Tchau! Né? Ó, pete, para-choque, peça e muita promoção eu tenho pra você aqui na Urialto Peças, a maior loja de peças de João Pessoa, principal dos bancários. E agora, já chegou em Bahia! Alô, Bahia! Tem a Urialto Peças pra você, não esqueça, viu? Na hora que o carro pifar, é pro zap da Uri que você tem que ligar. O carro pifou, a bateria parou. Ó, e agora, quem poderá me defender, me ajudar? A Urialto Peças diz, eu, eu mando deixar e não cobro pela entrega, viu? Tô falando da Urialto Peças. Lembrando, pensou em peças? Lembrou a Urialto Peças? A loja completa, grandona, prontinha pra você, pronta pra te ajudar. A Urialto Peças, principal dos bancários. E agora, em Bahia, é o novo lugar! Tchau! É, lá em Bahia, ó, lembrando pra você aqui, olha só, são dois números agora, tá? Olha aí, ó, tem um número que vai estar atendendo esses dois aqui, 3255-7002 e 3255-700. São os dois números, quando você vai ligar, vai ser bem atendido, é o WhatsApp também. Todos os dois, viu? 3255-7002 e ainda 3255-700. A nova loja lá de Bahia, ó, e tá turbinando, turbinando, tá, 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 né, tá, só promoção. Deixa eu trazer aqui, ó, já mandou seu retrato pra mim, já mandou.